o salve galera Zé Luiz aqui na área agora galera beleza com vocês aí tudo bem agora eu vou jogar no modo copy galera isso mesmo você precisa jogar no modo copy galera para esse aqui ó para vocês não desbloquear essa área aqui ó level 20 e desbloquear o modo copo para você fazer armadura para ganhar mais benefícios para você que vai ser mais seu personagem tá vendo vamos lá então galera o modo copy você vai achar aqui você vai aqui no Zinho vai aqui é o modo copo tá vendo aí você escolhe as áreas e joga lá aí você vai aqui o jogador mas primeiramente galera não se esqueça que ele tá aqui ligando lá de lá para você no seu canal o que é novo no canal na língua amiga CM20 se inscreve para ganhar mais conteúdo desse jogo beleza com sua força ali e depois vamos lá então jogando no modo copy aqui vamos lá vamos jogar isso aí que é o meu melhor personagem vamos lá né galera e ali você consegue pegar também armadura galera o tipo de armadura para deixar seu personagem mais forte entendeu aumenta a sua energia aumenta a sua vida vamos lá então galera que o jogo começa se você concentrar aqui que aqui o bicho pega você tem muito um robozinha aqui ó cara eu gostei demais desse poderzinho desse chefe com essa espada aí a espada e olha olha e aí e aí Eita aí, mano. Senta aí. Aê. Esse raizinho que ela solta é bom demais, né, galera? Ah, tem que dar máscada nos bichinhos. Eita aí. Opa. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu não tenho nada... E tá? Quase!!! Fui riu, fui riu! Qual que dá para lá? E esse é o modo copy galera. Vamos ver qual que é a armadura que eu vou ganhar agora. Aí você tem que ter o modo copy, que você joga aqui pra pegar a armadura galera. Eu não sei se aumenta a fase, se aumenta a fase, com o tempo não vai saber como vai funcionar o movimento aí. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui agora. 3 de trela de boa. Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Nada? Ah, tá de palhaçada mesmo hein. Caraca galera, não ganhei nada disso não. O que eu ganhei pra ganhar ele, não ganhei nada cara. Acho que aqui esse jogo é uma vez que eu jogo aqui. Beleza galera, esse aqui é o modo copy então. Agora vou nessa, fica todos com Deus aí. Esquece de deixar aquele grande like no seu canal. Pega o novo canal, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo, esquece do canal pra lembrar o conteúdo desse jogo, beleza? Então, suas forças, seus apoios. Fui!